Fala galera, bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Galera, hoje eu vou ensinar vocês a aumentar a durabilidade da sua bateria, se o seu smartphone está acabando rápido a bateria, ou está com um problema de lentidão, travamento, então isso aqui a gente vai fazer com que dobre a potência dela, que ela dure duas vezes mais do que ela dura hoje, beleza? Então, sem mais enrolação, vamos para o vídeo. Você vai digitar asterisco jogo da velha 9900 jogo da velha, tá? Quando aparecer esse menu, você vai rolar até aqui embaixo, ó, você vai procurar, ó, Low Battery Dump, tá? Aqui vai estar em OFF, tá bom? Vocês vão colocar em ON, vai aqui embaixo, e clique em Exit, beleza? Depois disso reinicia seu telefone e você vai perceber que sua bateria vai durar muito mais do que antes, tá bom? Praticamente o dobro do tempo que ela dura hoje, beleza? Curte aí, compartilhe, ajuda o canal aí, até o próximo vídeo, valeu galera, fui! Uai, seu app de vídeos curtos.